Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual às blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo! Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça, não fala por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que... Vai jogando assim que eu sei que é isso que tu gosta. Passos, bota, brota, não perde, marcha na rota. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta. Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta. Passos, bota, brota. Te amo, teu fuga com uma loura cabulosa. Vai, vai, malvada. Tchau, tchau. É o D. 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 N. que dá o que você quer. Rã-dã-dã-dã-dã-dã-dão. Vai no chão, vai, rã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dão. O D. 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 Quebra com uma bolonha do diferente, bate-se médio com o chão. Rã-dã-dã. Vem no chão, tá lá-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã. Não namora Dizem que nós amamos na cama Já é normal Primeiro nós tapamos E depois nós mandamos embora Não vou perdoar Porque nós é bandido mal Bandido mal Tu sabe que não namora Dizem que nós amamos na cama Já é normal Primeiro nós tapamos Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Quando tu mutuou Com as suas amigas Com as bobotadas Senta na piscina E vou querer evitar Mas vai ser tarde Não vou te comer Tu foi covarde Tu foi covarde Com as suas amigas Com as bobotadas Senta na piscina Os meninos evoluíram Tá de ro-ro-ro De quebra Do Jardim Brasil Mercedona na favela Encosta lá pra avenui Todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando como alogueiro Meu genino é de verdade E eu só ando como alogueiro Meu genino é de verdade E tchau Tchau pra bom cidade E tchau Tchau pra bom cidade Vibra liberdade Pode vibra liberdade Quem se iludiu com sorriso Não esquece que o mesmo Tem as duas faces Muito sagaz Gostosa demais Sabe que o seu perfume Deixou baqueado A mente do pai Muito sagaz Diferente do que faz Sabe que o seu perfume Tá impregnado no carro do pai Eu tô fugindo Vila velha Calma coração Não fique emocionada Não sei que foi bom Mas eu não quero nada Vai relaxar aí Dá uma segurada Isso nunca faz decepção Pede Vila velha Calma coração Não fique emocionada Eu sei que foi bom Mas eu não quero nada Vai relaxar aí Dá uma segurada Isso nunca faz decepção Pede Vila velha Tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando Nela, colocando No baile de favela E eu canto Maracane, maracane, maracane Nela, colocando No baile de favela E colocando, colocando, colocando Nela, colocando A pedido da firma Ela sarra, ela sarra Ela sarra no fuzil E roça no acolo A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glocada pitada Com pentão de robocão Cheio de macote Cheio de malote Na glocada pitada Com pentão de robocão Na glocada pitada Com pentão de robocão Cheio de macote Cheio de malote Cheio de malote Tá louco e calmo forte Na glocada pitada Com pentão de robocão Patrick Muniz